Queridos amigos e irmãos, falta uma semana para a grande festa em honra de Nossa Senhora de Nazaré, o nosso querido e amado Sírio. E para nós da Diocese de Castanhal, 15 dias para celebrarmos a nossa 15ª Romaria em honra de Nossa Senhora de Nazaré. Para este ano nós escolhemos o tema Anunciamos Jesus, firmes na fé, como Maria. Queremos destacar com isso e retomar os tesouros a nós oferecidos pelo Ano da Fé e pela Jornada Mundial da Juventude. Anunciamos Jesus. Nós queremos que o Sírio que era o Maria, a peregrinação que antecede, seja um tempo de missão, ocasião para sairmos das nossas casas e irmos ao encontro de todos os irmãos para anunciar-lhes Jesus e o Seu Evangelho. Anunciá-lo antes de tudo, com a própria vida, testemunhá-lo com alegria, com paixão, em todas as circunstâncias e ambientes, oportuna e inoportuna. Anunciá-lo a todos os que encontramos, sem distinção, indo em primeiro lugar ao encontro daqueles que mais precisam. Firmes na fé. Nosso testemunho cristão e nosso trabalho missionário deslancham e são fecundos se estivermos firmes na fé, enraizados e ancorados em Cristo. Aderimos a Ele quando respondemos prontamente ao Seu chamado e ao Seu olhar cheio de amor por nós. Quando, arriscando tudo, rompemos diariamente com o pecado, com as paixões, com tudo aquilo que nos escraviza. Quando abandonamos tudo para escolher a Ele como supremo critério da nossa vida e consentimos que seja Ele próprio a moldar-nos. Com Maria, anunciamos Jesus firmes na fé, como Maria. Nossa Senhora é para nós modelo de fé, de entrega total ao Senhor e de pronto serviço aos irmãos. Seu coração foi o mais bonito, o mais acolhedor, o mais fecundo campo da fé. Ela disse o seu sim desde a anunciação e até a cruz. Não com resignação, mas com alegria, com vivo desejo. É como se ela tivesse dito, desejo também eu, com todo o meu ser, aquilo que Deus deseja. Se cumpra logo o que Ele quer. Desta forma, como diz Santo Agostinho, Nossa Senhora, antes de conceber no seu corpo, concebeu Cristo no seu coração. E como ela, grávida de Jesus, correu prontamente para anunciá-lo a sua prima Isabel, assim nós também, com a mesma pressa e entusiasmo, somos chamados a visitar nossos irmãos para comunicar-lhes o amor de Jesus. No final da carta encíclica do Papa Francisco, Lumen Fidei, há uma bela reflexão sobre Maria, a mulher feliz porque acreditou. Diz assim o Papa Francisco, na parábola do semeador, o São Lucas refere estas palavras com que o Senhor explica o significado da terra boa. A terra boa são aqueles que, tendo ouvido a palavra com um coração bom e virtuoso, conservam-na e dão fruto com a sua perseverança. No contexto do Evangelho de Lucas, esta referência ao coração bom e virtuoso está ligado à questão da palavra ouvida e conservada. É, pode construir um retrato implícito da fé da Virgem Maria. O próprio evangelista nos fala da memória de Maria, dizendo que conservava no coração tudo aquilo que ouvia e via, de modo que a palavra produzisse fruto na sua vida. A Mãe do Senhor é ícone perfeito da fé, como dirá Santo Isabel, feliz de ti que acreditaste. E Maria, filha de Sião, tem cumprimento a longa história de fé do Antigo Testamento, com a narração de tantas mulheres fiéis, a começar de Sara, mulheres que eram juntamente com os patriarcas o lugar onde a promessa de Deus se cumpria e a vida nova desabrochava. Na plenitude dos tempos, a palavra de Deus dirigiu-se a Maria e ela acolheu-a com todo o seu ser, no seu coração, para que nela tomasse carne e nascesse como luz para os homens. O mártir São Justino, diz o Papa Francisco, tem uma expressão significativa ao dizer que Maria, quando aceitou a mensagem do anjo, concebeu fé e alegria. De fato, na Mãe de Jesus, a fé mostrou-se cheia de fruto. E quando a nossa vida espiritual dá fruto, enchemo-nos de alegria, que é o sinal mais claro da grandeza da fé. Na sua vida, Maria realizou a peregrinação da fé seguindo o seu Filho. Assim, em Maria, o caminho de fé do Antigo Testamento foi assumindo no seguimento de Jesus e deixa-se transformar por Ele, entrando no olhar do próprio Filho de Deus encarnado. Podemos dizer que na bem-aventurada Virgem Maria se cumpre aquilo em que insiste anteriormente, isto é, que o crente se envolve todo na sua confissão de fé. Pelo seu vínculo com Jesus, Maria está intimamente associada com aquilo que acreditamos. Na concepção virginal de Maria, temos um sinal claro da filiação divina de Cristo. A origem eterna de Cristo está no Pai. Ele é o Filho no sentido total e único. E por isso nasce no tempo, sem intervenção do homem. Sendo Filho, Jesus pode trazer ao mundo um novo início, uma nova luz, a plenitude do amor fiel de Deus que se entrega aos homens. Por outro lado, a verdadeira maternidade de Maria garantiu ao Filho de Deus uma verdadeira história humana, uma verdadeira carne, na qual morrerá na cruz e ressuscitará dos mortos. Maria, acompanha-lo até a cruz, donde a sua maternidade se estenderá a todo discípulo de seu Filho. Estará presente também no cenáculo, depois da ressurreição e ascensão de Jesus, para implorar com os apóstolos o dom do Espírito. O movimento de amor entre o Pai e o Filho no Espírito percorreu a nossa história. Cristo atrai-nos a Si para nos poder salvar. No centro da fé encontra-se a confissão de Jesus, Filho de Deus, nascido de mulher, que nos introduz pelo dom do Espírito Santo na filiação adotiva. A Maria, Mãe da Igreja e Mãe da nossa fé, nós nos dirigimos rezando-lhe. Ajudai, ó Mãe, a nossa fé. Abri o nosso ouvido à palavra para reconhecermos a voz de Deus e a sua chamada. Despertai em nós o desejo de seguir os seus passos, saindo da nossa terra e acolhendo a sua promessa. Ajudai-nos a deixar-nos tocar pelo seu amor, para podermos tocá-lo com a fé. Ajudai-nos a confiar-nos plenamente a Ele, a crer no seu amor, sobretudo nos momentos de tribulação e cruz, quando a nossa fé é chamada a amadurecer. Semeai na nossa fé a alegria do ressuscitado. Recordai-nos que quem crê nunca está sozinho. Ensinai-nos a ver com os olhos de Jesus para que Ele seja a luz no nosso caminho e que esta luz da fé cresça sempre em nós até chegar aquele dia sem o caso que o próprio Cristo, vosso Filho, nosso Senhor é. Que Deus ouça nosso pedido pela intercessão de Maria e nos dê a graça de celebrar com alegria este Sírio e esta Romaria. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.